E fala galera do canal do Angel Macedo, eu tô com o meu irmão, que tá ali ó. Oi galera, a gente vai gravar uma vez de corrida, eu vou no cavalo de pau e ele vai a pé. Vou até que renda, vou botar a câmera aqui. A gente vai postar uma corrida, vai ser duas corridas. A gente vai postar uma corrida, vai ser uma corrida. Eu tô meio ligando e eu vou fazer o remoto. Olha galera, ele tá... Ele passa na minha frente, mas isso não tá bom. Vou pegar o celular, galera Eu vou postar uma corrida Correndo Galera, agora eu vou postar uma corrida assim Pra vocês verem Pra ver a velocidade 1, 2, 3, já Volta, volta, já Vocês viram, galera? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Um beijo e abraço